Olá pessoal tem muita gente aqui no canal desesperada com essa corretiva Zinha da sol tudo bem que lado topo de ontem onde ela bateu na máxima a sol chegou a bater na máxima ontem 68.20 aí corrigiu agora chegou a fazer a mínima hoje em 56.54 tudo bem que do topo da de ontem até o fundo de hoje ela já corrigiu mais de 17% para quem não tá acostumado com a selvageria do mundo cripto onde a gente almoça o caos para a um para jantar selvageria é assustador mas o fato é que a gente segue transitando por cima da upper do canal de keltner isso aqui não é nem um ensaio de uma suposta Onda 2 no semanal essa visão fica muito mais clara porque a gente tá abrindo um corpo corpo real comprador que tá quase virando um morobuzú e como a gente conseguiu superar todo centro nervoso dessa congestão aqui cujo o máximo era 50 dólares agora a próxima parada da Solana vai ser o suporte da congestão subsequente que tá lá em 81 80 dólares talvez dê uma agulhada até para 83 84 que seria já o centro nervoso da congestão subsequente no semanal a nebulosidade verdeada tá abrindo a chamada boca de jacaré isso aqui facilmente vai explodir para 80 dólares os desesperados acabam promovendo o desembarque reembarque e aí nesse nessa de voltar perde mais de 30 talvez 40 por cento do patrimônio cripto daqui a pouco eu volto vou fazer a vax atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco